Música Nas cenas finais deste mundo Muita gente não vai se espantar Ou um modo tão simples, mas tão eficaz Que o Santo Espírito vai se manifestar No futuro que está a terra próximo Crianças serão revestidas Como o Santo Espírito então Proclamarão que Jesus Cristo em breve virá Crianças assim, erguendo a sua voz E jovens cristãos se encherão de poder Despertarão, grande admiração Falando com a dor que Jesus vai voltar Música 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 Música